A principal ligação para adentrar o lado argentino é cruzando o rio Iguaçu pela ponte da fraternidade. Puerto Iguaçu tem na fascinante beleza das quedas sua atração maior. As quedas estão localizadas no meio de uma floresta tropical com 55 mil hectares de área, formando uma reserva natural e ecológica. São mais de 3 quilômetros à margem do cânion do rio Iguaçu, passando por vários saltos como São Martim, dos Hermanos, Adão e Eva e outros de menor expressão turística. Caminhando ao longo das passarelas, é possível chegar bem próximo à Garganta do Diabo. Salto com mais de 80 metros de altura e o mais representativo de todos, onde as águas derramam-se num precipício curvo de 5 quilômetros de largura e com tal força que podem ser ouvidas a uma distância de mais de 20 quilômetros. É impossível esconder a felicidade e alegria que esse espetáculo provoca. Além fronteiras, bem próximo daqui, existem várias opções turísticas. E visitar as minas de pedras semipreciosas é uma delas. As pedras semipreciosas vêm fascinando a humanidade desde os tempos pré-históricos. Além de sua beleza mágica, essas pedras especiais podem, de algum modo, concentrar a milagrosa energia oculta do universo, que pode ser direcionada para a conscientização e a realização. De fato, alguns povos antigos descobriram que certas pedras, usadas originalmente por seu valor decorativo, pareciam trazer paz de espírito e até mesmo realizar curas. Foi quando começaram a estudar e a coletar informações sobre essas pedras. Minha nome é Darío, sou um dos guias que se desempeñam aqui dentro das ruínas de San Ignacio. Estamos aqui em San Ignacio, que é um antigo povos jesuítico distante a 250 quilômetros de la cidade de Foz do Iguazú e das cataratas do Iguazú. O povos, em total, tem 360 anos. Hace 360 anos que o povos de San Ignacio está emplazado aqui, onde hoje vocês podem ver. Um amplio desenvolvimento arquitetônico no portal da igreja. Cultura arquitetônica que era atraída por os jesuítas e trabalhados por os indígenas aqui no povo. Vendo a sua creatividade e a demonstração desta creatividade, nós temos no portal da igreja. Todos os povos de las Misiones tinham o mesmo trazado urbanístico e a mesma ubicación geográfica. Por outra parte, o trazado urbanístico tinha característica de um forte.